Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras intercalados e vou estar utilizando essa linha Ah tá ela é bem brilhosa e ela é de 100% algodão é mais ou menos parecido com essa tá qual é esse ar olha só eu vou mostrar aqui um fiozinho para vocês terem uma ideia que é praticamente igual tá ó e ok bom então é mais ou menos o tex de 250 tá ela pode ir com agulha de um milímetro a um em 75 o ok e eu vou estar utilizando esta agulha aqui de um ponto de um ponto 75 Ah tá bom 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 então eu vou estar fazendo aqui o múltiplo de 16 mais um então aqui é só repetir 16 mais 16 e assim por diante até o tamanho desejado lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra e então carreira um eu vou fazer mais um dois três quatro cinco para virar tá então aqui um dois três quatro três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas um dois três aqui no quarto é um ponto baixo então agora é só repetir cinco correntinhas correntinhas um bolo três aqui no quarto um ponto baixo um ponto baixo cinco correntinhas um bolo três aqui no quarto um ponto baixo bom então aqui para terminar duas correntinhas pulo um aqui no último um ponto alto carreira dois uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo um ponto baixo e aqui na próxima argolinha eu vou fazer um leque com um ponto alto um ponto baixo um dois um três quatro quatro cinco e seis e sete pontos altos aqui na próxima argolinha um ponto baixo baixo um dois três três quatro cinco correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo um dois três três quatro cinco correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo então agora é só repetir aqui e na argolinha seguinte é só fazer o leque com sete pontos altos quatro cinco seis e sete então aqui na próxima argolinha um ponto baixo então é só seguir repetindo assim e então aqui para terminar um dois três quatro cinco correntinhas então aqui vou pular um dois aqui no terceiro um ponto baixo a carreira três uma duas correntinhas vou virar então aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos e sem terminar e arremato as duas correntinhas aqui na argolinha é um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui no primeiro. Alto do leque é um ponto alto sem terminar aqui no seguinte o e aqui no seguinte três vezes o arremato é uma duas três correntinhas aqui no ponto seguinte e três pontos altos fechados juntos é uma duas três correntinhas então aqui no ponto seguinte eu vou repetir os três pontos altos fechados juntos pegando um em cada ponto e duas correntinhas aqui no ponto baixo e arremato é uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo e três pontos altos e fechados juntos e duas correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo então agora é só repetir uma duas três correntinhas então aqui no primeiro. Alto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte dois aqui no seguinte três vezes arremato três correntinhas aqui no seguinte três pontos altos fechados juntos e três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte dois e aqui no seguinte três vezes arremato um ponto baixo e três correntinhas na argolinha um ponto baixo duas correntinhas e aqui no ponto baixo três pontos altos e fechados juntos as duas correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo agora é só repetir novamente e então aqui para terminar duas correntinhas aqui no último ponto três pontos altos e fechados juntos Ah tá então agora a carreira quatro uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro três quatro cinco correntinhas tá então aqui nesse próximo espaço é um ponto baixo e três correntinhas fecha aqui um picô na primeira correntinha com um ponto baixíssimo e uma duas três três quatro cinco correntinhas tá então agora vou trabalhar aqui nesse espaço bom então aqui dois pontos altos e sem terminar uma laçada vem aqui no próximo espaço e vou repetir mais dois pontos pontos altos altos sem terminar e aqui eu arremato todos uma duas três correntinhas pega aqui na primeira correntinha e fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo é uma duas três quatro correntinhas quatro cinco desculpa cinco correntinhas e aqui é um ponto baixo e três correntinhas aqui é um ponto baixo e três correntinhas aqui é um ponto baixo e fechado com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas então agora é só repetir tá bom então aqui nesse primeiro espaço um ponto baixo é um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo cinco correntinhas uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui nesse espaço e aqui nesse espaço dois pontos altos sem terminar e aqui nesse espaço dois pontos altos sem terminar e arremato novamente um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse correntinhas aqui eu fecho novamente um picô uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse ponto é um ponto baixo é um ponto baixo tá bom então é só seguir repetindo daqui em diante bom então aqui eu fiz um picô tá então para terminar eu faço aqui uma duas três quatro cinco correntinhas aqui aqui no último ponto um ponto baixo ok então agora eu vou voltar a primeira carreira tá porque eu vou fazer a repetição dessas carreiras intercalando ok então aqui uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo então é só seguir fazendo assim tá as argolinhas de cinco correntinhas então aqui para terminar duas três quatro cinco correntinhas e aqui no último ponto um ponto alto então agora eu vou fazer aqui a segunda carreira tá a repetição aqui intercalando uma duas três correntinhas vou virar então aqui nesse espaço um ponto alto um dois três três pontos altos aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo então aqui nessa próxima argolinha eu faço o leque tá e sete pontos altos e 4,5,6,7 e aí eu prendo aqui com um ponto baixo e se fazendo as duas argolinhas e o leque duas argolinhas e o leque bom então aqui no último espaço três pontos altos então aqui para terminar eu conto aqui a correntinha um dois aqui no terceiro é um ponto alto tá então agora eu vou fazer a repetição da terceira carreira Ok então aqui eu faço duas correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas aqui no primeiro. Alto faço um ponto alto sem terminar aqui dois e aqui três e arremato uma duas três correntinhas aqui o ponto baixo tá é só olhar e a carreira que eu fiz aqui ó essa carreira tá bom a carreira três Ok bom então agora eu vou fazer a repetição da carreira quatro então aqui aqui as duas correntinhas vou virar tá aqui nesse espaço um ponto alto sem terminar novamente aqui no mesmo lugar e arremato Ok aqui é como se fosse... Altos fechados juntos então lá no final eu vou fazer isso... Altos fechados juntos Ok então agora é só seguir fazendo um dois três quatro cinco correntinhas então aqui nesse espaço um ponto baixo o picô tá e assim por diante então é só olhar ali a carreira quatro ok e olha só a carreira quatro ó eu fiz aqui tá o picô agora é só seguir fazendo aqui ó igualzinho tá bom então agora é só voltar aqui a primeira carreira tá então aqui uma duas três quatro cinco correntinhas correntinhas vou virar então aqui nesse primeiro espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no espaço um ponto baixo e assim por diante tá então é só seguir fazendo esta carreira e as demais é bom então olha só que bonitinho que ele ficou ok então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí